O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata, sou advogado militante, atuo na área do Direito Público, sou professor de graduações, de pós-graduações e de cursos preparatórios para concurso público. Estou tratando com os senhores o ato administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. Essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós vimos a formação do ato administrativo, nós vimos positivos que são previstos na norma, na Lei 9784, e hoje nós vamos relembrar alguns desses positivos, nos aprofundando um pouco mais, não só na norma, como em um que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes elementos formativos desse ato, a sua competência. A Lei 9784, lembrando aos senhores, que, conquanto a sua emenda seja clara ao dizer tratar-se da lei que regula o processo administrativo federal, ela faz muito mais que isso, pois é a Lei 9784 quem traz importantes dispositivos, como a competência, como a delegação e a vocação dessa competência, como a motivação dos atos administrativos, como a anulação, como a revogação e a própria convalidação, servindo também, como podemos imaginar, como um dos importantes dispositivos de controle do ato administrativo. De controle do ato, de controle do processo, e controlando, assim, o próprio interesse público, pois, se o interesse público é a finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo, sem dúvida nenhuma, estamos diante de um instituto controlador do interesse público. A Lei 9784 regula os processos administrativos federais, e, portanto, não obriga a esfera estadual, os municípios, nem o Distrito Federal, a não ser que, de maneira complementar, aqui no DF, se aplica a Lei 9784 como panorama de aplicação dos atos, se aplica a alguns estados e alguns municípios, também se valem dela para isso, mas ela obriga a esfera da União. Mais uma lembrança. Olha, a Lei 9784 regula os processos administrativos não regulados em legislação específica. Falei isso na aula passada. Falei isso na aula passada. Sei que alguns colegas não acompanharam ainda a aula passada, vão poder vislumbrá-la, e aqueles que estão começando agora fazem essa retomada de ideia para poder acompanhar o curso de uma forma adequada. A Lei 9784 regula os processos administrativos não regulados em legislação específica, podendo, eventualmente, e eu citei como exemplo na aula passada, a Lei de Licitações complementar, servir de forma subsidiária ao suprimento de eventual lacuna da norma. A Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, não trata acerca da obrigatoriedade de motivação de todos os atos administrativos que dispensem ou inexijam processos licitatórios. Pois bem, o artigo 50, inciso 4 da Lei 9784, vem e diz lá, de forma categórica, ser obrigatória a motivação do ato que dispense ou que inexija processo licitatório. Pois bem, pois bem, então, tendo esse ato, né, esse ato, importantes regulações na lei do processo, haja vista o processo seja o desencadear de procedimentos, em quais o mais das vezes se desencadeiam por meios de atos administrativos, qual seja a finalidade. A finalidade do processo é chegar a um ato final ou a aprolação de uma decisão administrativa final, que, mais das vezes, exaure a instância administrativa. Também falei aos senhores que isso não vai obstar uma apreciação judicial, o que decorre do nosso próprio sistema de jurisdição única, de inafastabilidade de jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Carta Constitucional de 88, o qual tem, inclusive, status de direito fundamental. dos importantes dispositivos regulados pela lei 9784, nós temos a competência e as suas variáveis. Sim, a sua possibilidade de delegação, de avocação, o que é a competência, qual é a regra da competência, de onde vem essa regra de competência. Eu falo aos alunos em sala de aula, comumente, que competência é poder. Competência é poder. A autoridade praticou, a autoridade editou um ato, por quê? Porque pode, e pode, porque tem poder. Competência é um poder que decorre da lei, competência é um poder que decorre da Constituição, competência é um poder que, eventualmente, decorre de norma, até mesmo norma de natureza administrativa, competência é poder legal ou regulamentar e é o que habilita o sujeito à prática de determinado ato administrativo. Senhores, a competência é matéria de ordem pública. E o que significa dizer? O que significa dizer ser a competência uma matéria de ordem pública? É uma matéria de direito público. Ordem pública, direito público. Competência é uma matéria de ordem pública. A competência é irrenunciável. A competência é improrrogável. A competência é inderrogável. A competência é imprescritível, eventualmente, podendo ser delegada ou avocada, quando não houver proibição em lei. Quando a gente começa a falar de delegação ou avocação. Delegar, avocar, competência. Delegar ou avocar competência. O que é delegar competência? Quando a delegação dessa competência é possível? A própria norma é categórica. Nos ensina que delegar é transferir. Delegar é transferir competência. E a delegação? É possível já ouvir muito falar que pode ser delegado quando a lei autorizar? O que, naturalmente, não é algo que se diga de uma forma bastante técnica. A propriedade legal para tratar do tema nos diz que é perceptível que a delegação é uma regra. Deve ser usada com cuidado. Não se pode, deliberadamente, delegar a competência. Mas a regra é a possibilidade de delegação. A delegação pode ser, se dá, em natureza de circunstâncias técnicas, em circunstâncias jurídicas, territoriais, sociais, econômicas. Fato que a lei não prescreve circunstâncias onde a delegação seja permitida, ou mesmo possível, ela delibera quanto ao genérico dessas situações que eu falei aos senhores. Agora, ela deixa clara quais competências não podem ser objeto de delegação. Quais? Quais as competências que não podem ser delegadas? Pois bem, podemos perceber que, então, a regra, com devido cuidado, visando sempre a consecução do interesse público, é a possibilidade de delegação. E a norma, textualmente, na inteligência, do dispositivo do artigo 13, artigo 13 da Lei 9784, barra 99, nos diz que não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos de recursos em processos administrativos e competência exclusiva de órgão ou autoridade. Delegar é transferir. Por via de regra, a delegação é possível, eventualmente, a lei deixando clara que não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos, de recursos em processos administrativos e competência exclusiva de órgão ou autoridade. E o que é avocar a competência? É muito comum nós lermos na doutrina que avocar é chamar para si a competência delegada. Competência avocada, competência avocada, avocar competência, chamar para si. A avocação decorre do uso de um importante poder da administração pública, poder hierárquico. A autoridade superior avoca competência da autoridade inferior. Avoca, chama para si. Agora, cuidado. A vocação, chamar para si competência de autoridade ou órgão inferior, chamar para si competência é medida excepcional, é medida transitória. Decorre do poder hierárquico. Conquanto avocar competência de autoridade inferior, seja uso do poder hierárquico, é essencial que os senhores se lembrem que não se trata de uma medida punitiva. E por não se tratar de uma medida punitiva, obviamente não se trata do uso de poder disciplinar. Não é uma medida punitiva, é uma medida excepcional e transitória. E uma pergunta aos senhores. Pode ser avocada, pode se chamar para si, uma competência originária de um órgão inferior? Sim, pode ser chamada para si, pode ser avocada, em caráter excepcional, a competência originária de um órgão inferior. Então, delegar, transferir competência, é possível, é uma regra, desde que não se trate, de competência norex. É, competência para edição de atos norex, normativos, recursos em processos administrativos e competência exclusiva. Avocar é chamar para si, competência de autoridade inferior. É medida excepcional, transitória e que não decorre do poder disciplinar, conquanto se trate de poder hierárquico. Voltando ao Instituto Competência, não é, seus outros pormenores. Bom, a competência, ela é o quê? Ela é irrenunciável. Competência não se renuncia. Competência é irrenunciável. A autoridade, que por lei ou que por regulamento recebe determinada competência, não pode abrir mão injustificadamente quanto ao seu exercício. Olha, recebeu uma competência por lei ou por regulamento, não se abre mão do seu exercício. Não de maneira injustificada. E o que significa dizer? Que a competência, ela é irrenunciável. Não se abre mão. Não se abre mão injustificadamente. A competência é improrrogável. Deu 90 minutos. 90 minutos e o juiz não paralisou o jogo. Em 90 minutos, o juiz não paralisou o jogo, ele prorrogou. Ele deixou o jogo seguir. Pois bem, senhores, o jogo da competência, ele não segue. Por quê? Porque o uso da autoridade, o uso de competência pela autoridade, que não a detém, não torna essa autoridade competente. O uso da competência pela autoridade que não a detém, não torna essa autoridade competente. Vejamos um exemplo. Olha, a comissão em processos administrativos disciplinares, aquele famoso PAD, detém competência para aplicar penalidade? Sim ou não? Exatamente. A comissão não detém competência para aplicar penalidade. A comissão detém competência para sugerir, encaminhar um relatório conclusivo, diante das circunstâncias atenuantes, agravantes dos antecedentes funcionais, e sugere à autoridade competente a aplicação de uma penalidade. Pois bem, se a autoridade da comissão, ao invés de sugerir, eventualmente, aplicar em um fato uma penalidade, mesmo sem deter essa competência, daí para frente, ela se tornou competente? Claro que não. Não é porque usou uma competência que não era sua, que daí para frente ela vai se tornar competente, porque o jogo da competência não prorroga, não continua. Então, a competência, ela é irrenunciável. Então, a competência é improrrogável. Vamos fazer o seguinte, vamos ver uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Vitor Pires, e eu gostaria de saber se a Lei nº 9.784, de 1999, aplica-se ao processo administrativo disciplinário. Pois bem, olha, eu estou até falando aqui de um exemplo do processo administrativo disciplinar, né, Vitor? Estou falando de um exemplo. Aplica-se a Lei nº 9.784 aos processos administrativos não regulados em legislação específica. O processo administrativo disciplinar, ele vem regulado na inteligência dos dispositivos da Lei nº 8.112. Então, tecnicamente, só será aplicada a Lei nº 9.784 para suprimento de eventuais lacunas, para complementar eventuais dispositivos não regulados. Mas, olha, qualquer processo na administração pública se desencadeia pela sucessão de atos administrativos, e esses, invariavelmente, e esses, em mais das vezes, são regulados pelos atos, e esses, invariavelmente, são regulados também na 9.784. Então, embora seja uma lei de caráter federal, que regula o processo administrativo federal, em razão de regular o próprio ato, esses dispositivos incidam, incidem e incidam, invariavelmente, em vários outros processos, e, nesse sentido, como regulatório do ato, não só a esfera federal. Pois bem. Então, a gente continua o estudo desse Instituto, Instituto Competência, Competência que é Poder. Competência é Poder. Competência é Poder, é poder que decorre de regulamento, é poder que decorre da Constituição, é poder legal, é o que habilita o agente a praticar o ato. A competência não pode ser renunciada, a competência decorre de lei, a competência não pode ser renunciada por aquele que a recebe de maneira injustificada. A competência não é prorrogada, porque aquele que não a detém, não é pelo uso indevido, que vai se tornar incompetente, muito pelo contrário. Isso nós vamos estudar mais à frente, que deve ser punido, não é? Pela autoridade devidamente competente. Olha, a competência, se não pode ser prorrogada, por outro lado, também não pode ser derrogada. A competência é improrrogável. O uso da competência pela autoridade que não a detém, não torna essa autoridade competente. não é porque determinada autoridade da comissão do processo administrativo aplicou uma penalidade sem deter essa competência, que dali para frente ela se tornou competente. Não se tornará competente porque não prorroga, porque o jogo da competência não segue. E também, ela não será perdida, não será exaurida pelo desuso. Digamos, por outro lado, que a determinada autoridade competia a aplicação de determinadas sanções em determinado órgão ou entidade pública. Acontece que não foram instaurados nenhum procedimento ao longo de um determinado período. E essa autoridade, mesmo detendo determinada competência, não a utilizou. Então, não é porque essa autoridade não usou determinada competência que a perdeu. Porque, se por um lado, ela não prorroga e se por um lado não se adquire pelo uso indevido, por outro lado, ela é inderrogável. No sentido de que não será perdida em virtude do desuso. Então, a competência é inderrogável. O desuso da competência pela autoridade que a detém não torna essa autoridade incompetente. Bem como já sabemos que a competência ela é irrenunciável, ela é improrrogável e ela é inderrogável, é importante também estarmos atentos quanto ao fato de que a competência não se perde em virtude do decurso de tempo. Decurso de tempo e inércia do titular do direito. Que instituto nós estamos falando? Decurso de tempo e inércia do titular do direito. Estamos falando da prescrição. Então, a competência também não será exaurida em virtude do decurso de tempo. A competência não será perdida pela passagem do tempo. Competência é poder. Competência é poder legal, competência é poder regulamentar e a competência é o que habilita o agente a praticar determinado ato administrativo. A competência é matéria de ordem pública. A competência é matéria de direito público. A competência ela é irrenunciável. Aquele que por lei ou regulamento recebe determinada competência não pode abrir mão injustificadamente quanto ao seu exercício. A competência é improrrogável. A autoridade que usa determinada competência sem a haver ou seja, o uso da competência pela autoridade que não a detém não torna essa autoridade competente. A competência ela é também inderrogável no sentido de que se não se perde competência pelo desuso a autoridade que detém determinada competência mas eventualmente não a utilizar não irá perdê-la. a competência não se perde também em virtude do decurso de tempo portanto competência é imprescritível. Competência pode ser delegada e aliás delegar a competência é hipótese de regra pode ser delegada a competência com devido cuidado sempre buscando a consecução do interesse público em circunstâncias de natureza técnica jurídica territorial social e econômica delegar competência é via de regra agora pode ser delegada desde que não se trate de competência para edição de atos normativos de recursos em processo administrativo e de competência exclusiva de um órgão ou de uma autoridade avocar é chamar para si a competência de outra autoridade hierarquicamente inferior excepcionalmente pode ser avocada originária competência de um órgão inferior façam aos senhores uma pergunta nós já percebemos que a delegação de competência decorre diretamente do poder hierárquico assim também como percebemos que a sua vocação decorre havendo hierarquia havendo subordinação pode haver delegação sim e havendo hierarquia havendo subordinação pode haver a delegação sem que sequer seja necessário que haja o consentimento é aquela velha história manda quem pode e obedece quem tem juízo e se não houver hierarquia e se não houver subordinação poderá haver também a delegação de competência sim olha nós já sabemos havendo hierarquia havendo subordinação pode haver delegação e acabei de falar aos senhores que sequer se faz necessário que haja o consentimento a pergunta é pode haver delegação de competência sem que haja hierarquia sem que haja subordinação ainda que não haja hierarquia ainda que não haja subordinação a delegação de competência é possível sendo nesse caso obrigatório que haja o consentimento um importante exemplo quanto a essa delegação de competência sem que haja nessa estrutura hierarquia e subordinação nós podemos exemplificar pela delegação do exercício de poder de polícia de trânsito a qual é realizada pelo DETRAN autarquia estadual as polícias militares estaduais pergunto aos senhores existe por acaso hierarquia entre o DETRAN e a PM não não existe existe delegação quanto ao exercício do poder de polícia de trânsito sim existe delegação do exercício do poder de polícia de trânsito do DETRAN as polícias militares estaduais a qual se faz mediante o consentimento da polícia militar quanto a delegação dessa competência pela autarquia estadual DETRAN esse consentimento se faz por meio de convênios celebrados entre a polícia militar e a entidade autárquica então ok então ok competência agora competência por ser uma matéria de ordem pública competência é quem fazemos uma pergunta pro elemento quem é competente editou por quê porque pode porque pode porque recebeu o poder diretamente da constituição diretamente da lei diretamente de atos normativos pois bem esse poder para a prática do ato recebe um importante controle uma importante tutela do ordenamento jurídico qual tutela é a realizadora uma das realizadoras do controle dessa competência a teoria do abuso de poder a teoria do abuso de poder controla os dispositivos finalidade e também competência lembra quando falamos da formação do ato falamos que o ordenamento jurídico controla o interesse público controlando especialmente os elementos motivo e finalidade haja vista são a própria consecução do interesse público são aquele lembra aquele tempero interesse público no ato administrativo pois bem esse interesse público controlando o motivo através da teoria dos motivos determinantes e a finalidade através da teoria do abuso de poder a teoria do abuso de poder também chamada de teoria da finalidade a teoria do abuso de poder controla a finalidade eu costumo dizer assim de uma forma bem informal na sala de aula controla a finalidade e de quebra controla a competência mas assim controla controla para que foi ditado o ato e controla quem o fez abuso de poder eu uma vez fui dar um curso em determinada administração e me peguei falando assim que pode praticar abuso de poder na verdade poder poder ninguém pode mas infelizmente eventualmente abuso de poder ocorre ocorre abuso de poder em duas modalidades excesso de poder eventualmente na literatura do direito administrativo nós encontramos abuso de poder na modalidade excesso ou desvio de poder abuso de poder na modalidade desvio o excesso de poder ocorre quando quando a autoridade até é competente até a autoridade até é competente mas ultrapassa os limites dessa competência vai além da competência que recebe de lei pois bem acontece abuso de poder na modalidade desvio desvio de poder é o próprio desvio de finalidade quando é burlado quando é atacado de forma frontal o interesse público posso dizer aos senhores que o desvio de finalidade é a conduta mais insidiosa possível de ser praticada por uma administração ou por um administrador o que é insidioso professor traiçoeiro então vejamos a competência elemento regulado pela lei 9784 importante dispositivo competência quem é quem a competência matéria de ordem pública é o que habilita o agente praticar o ato irrenunciável improrrogável inderrogável imprescritível podendo ser delegada ou avocada quando não houver proibição em lei competência recebe um importante controle pelo ordenamento jurídico o instituto regulatório dessa competência podemos dizer assim uma das formas de controle dessa competência nos atos administrativos é a teoria do abuso de poder a teoria do abuso de poder um dos elementos para controlar essa competência então assim então assim a gente percebe a importância a minha grande uma das minhas grandes preocupações com o meu aluno é que ele consiga perceber o influxo da inserção desse ato na administração intervindo na sociedade e a ligação perceber a relação da importância da lei 9784 tratando do tema ato administrativo assim nós vamos prosseguir agora atendendo uma outra pergunta professor meu nome é Luísa Marini e a minha dúvida é em quais casos a competência pode ser delegada ok Luísa olha é é uma pergunta muito frequente né muito frequente um dia desses eu tava em sala de aula chegou um colega com um desses resuminhos de direito administrativo falando das circunstâncias onde a competência pode ser delegada na verdade a competência por via de regra é de possível delegação como aliás eu acabei de falar não é então quando eu mais precisamente quando eu tô no quadro negro eu escrevo assim ó norex não é que são na verdade os importantes momentos as três situações onde a delegação é proibida não é não pode ser delegada a regra é a possibilidade de delegação a regra é que se possa delegar lógico sempre tomando cuidado visando vislumbrando o interesse público não se pode também utilizar o instituto da delegação de forma aleatória inconsequente a própria lei fala em situações de natureza técnica de natureza jurídica de natureza territorial social econômica agora a doutrina assevera é preciso tomar cuidado para que o instituto da delegação da competência não seja usada de maneira aleatória de maneira eventualmente até a abertura abrir mão de jeito nenhum agora a possibilidade a regra é que sempre possa ser delegada o que não pode ser delegada é a competência para edição de atos normativos para recursos em processos administrativos e a competência exclusiva de órgão ou autoridade e aí vale mais uma vez a gente está bastante atento ao dispositivo da inteligência da lei 9784 artigo 13 artigo 13 da lei 9784 então assim então assim a gente volta para para a nossa aula dando continuidade ao tema estudamos então a importantes dispositivos acerca da competência a competência a finalidade a forma o motivo e objeto são o ciclo formativo os requisitos de validade aquilo que a gente também chama de elementos do ato administrativo a finalidade a finalidade do ato a finalidade do ato se confunde com o próprio interesse público porque primariamente porque em primeiro lugar todo ato visa a satisfação do interesse público assim vimos que esse interesse se materializa nesses atos através de dois importantes institutos quais sejam o motivo e a finalidade tratamos que o motivo vem sendo controlado recebendo esse importante tratamento do ordenamento jurídico através da teoria dos motivos sim teoria dos motivos determinantes e que a finalidade recebe esse tratamento através da teoria da finalidade também chamada de teoria do abuso de poder e a teoria do abuso de poder define como sendo abuso de poder abuso de poder na modalidade excesso e na modalidade desvio o abuso de poder na modalidade excesso a autoridade ultrapassa os limites da sua competência eu até falo assim ela até é competente mas vai além dos limites dessa competência e abuso de poder na modalidade desvio bom nesse caso foi atacado de forma frontal o próprio interesse público então dessa maneira a gente trata a competência dessa maneira a gente trata a própria finalidade dessa forma tratando assim quem praticou o ato e também qual foi a conduta e qual foi a sua relevância se atacou ou não controlando assim o interesse público que aliás como já vimos é a consecução de toda e de qualquer atuação da administração pública estamos falando do que? estamos falando do ato administrativo à luz da lei 9784 a lei do processo administrativo federal processo esse que se desencadeia pela sucessão de vários de inúmeros procedimentos os quais em mais das vezes se realizam por meio dos seus atos por meio dos seus atos administrativos pois bem o ato administrativo tem uma competência não é quem o edita que recebe por lei que recebe por regulamento essa competência competência também prevista constitucionalmente vimos que é irrenunciável que é improrrogável que é imprescritível que é inderrogável que pode ser eventualmente delegada ou avocada quando não houver proibição legal que a finalidade a finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre a consecução do interesse público e a finalidade secundária nesse sentido é o ato em si considerado o ato administrativo possui uma forma olha analisando a forma a gente presta alguma atenção ao processo administrativo figura nos processos de natureza administrativa o princípio do informalismo é mas a própria lei nos deixa claro que vejamos também não é esse informalismo todo haja vista o processo tem que ser escrito ter suas páginas sequencialmente numeradas tramitar perante o órgão ou entidade competente quanto a matéria ser escrita em língua portuguesa então a forma é o revestimento a forma é o revestimento material a forma é o revestimento externo a forma é como esse ato se apresenta à sociedade porque antes da apresentação do ato à sociedade o qual se utiliza da forma para isso ele sequer existe então competência finalidade e forma três três importantes elementos e esses três elementos a competência a finalidade e a forma serão elementos vinculados até mesmo nos atos discricionários onde existe uma relativa liberdade para a atuação da administração pública olha isso decorre né isso decorre disso o fato de que nós podemos compreender que não existe um ato completamente discricionário por que porque competência porque finalidade e forma serão sempre elementos previstos em lei ou seja sempre elementos vinculados vinculados a quem senhores vinculados a própria norma vinculados a ninguém mais a ninguém menos do que a lei pois bem agora nós vamos a outra pergunta olá professor meu nome é Pedro Alves minha dúvida é quando houver prorrogação de competência é abuso de poder abuso de poder abuso de poder transcorre em duas modalidades possíveis abuso de poder na modalidade de excesso e abuso de poder na modalidade de desvio olha desvio de poder ou abuso de poder na modalidade de desvio é o próprio desvio de finalidade nesse caso foi atacado o interesse público lembrando que essa é a modalidade mais gravosa de violação ao interesse público pois bem acontece eventualmente abuso de poder na modalidade de excesso na modalidade de excesso a autoridade é até competente mas ultrapassa os limites dessa competência nós vimos que a competência ela é improrrogável lembra da regra do jogo lembra o juiz não terminou o jogo aos 90 minutos ele deixou o jogo seguir com isso ele prorrogou o jogo o jogo da competência não será prorrogado pois a autoridade que não detém uma competência não é porque eventualmente utilizou-se da competência que não possui que aí irá se tornar competente o exemplo que nós trabalhamos quanto a lei 8.112 e a sugestão de penalidade realizada por uma comissão é um exemplo muito bom para retratar essa extrapolação do limite da competência vejamos olha a comissão não detém competência para aplicar uma penalidade sim para sugerir qual penalidade seja aplicada então quando a comissão ao invés de sugerir a penalidade a qual deva ser aplicada pela autoridade competente para julgar e aplicá-la e aplica a penalidade sem deter a competência por ser a competência improrrogável faz o que? ela extrapolou o limite da sua competência e aí com isso praticou abuso de poder uma coisa que devemos tomar assim um cuidado muito importante é não confundirmos abuso de poder na modalidade de acesso ou seja não confundirmos vício de competência com aquilo que pratica o usurpador de função o usurpador de função pratica crime ele não tem vínculo para com a administração pública ele não foi investido o vício de a competência ele eventualmente mediante o interesse público superveniente ele pode ser até tratado ele pode ser eventualmente sanado e a própria lei 9784 nos retrata institutos capazes de fazerem isso a convalidação do ato agora o usurpador de função não pratica ato administrativo o usurpador de função pratica crime usurpar uma função então ele se faz passar pelo agente público sem ser então isso é crime isso é crime tipificado na inteligência do dispositivo do artigo 328 do código penal brasileiro diferente também da circunstância que nós conhecemos como a do funcionário de fato quando existe um vício na investidura mas ela existiu como assim professor olha o servidor completou 70 anos ao completar 70 anos ele deveria ter sido o que compulsoriamente aposentado pois bem se ele completou 70 anos e não foi aposentado no dia que completou 70 anos e um dia pisou na repartição pública ele já pisou como uma autoridade incompetente o elemento competência do seu ato passou a sofrer de patologia ou seja de vício de vício então um ato administrativo que contém vício de competência agora aquele que não é agente porque não teve uma relação subordinativa e vinculante com o poder do estado e finge a possuir pratica usurpação de função e não ato administrativo pratica crime pratica crime pois bem pois bem a lei 9784 regula o processo administrativo federal que não seja regulado por legislação específica ela traz importantes dispositivos acerca do próprio ato administrativo e nesse sentido não só do ato aplicado utilizado na esfera federal por que? porque serve de parâmetro para as outras administrações trata regula institutos como a competência a possibilidade da sua delegação e a vocação fala da anulação fala da revogação fala da convalidação serve como instituto de controle dos atos administrativos nós acabamos de falar de muitos dos importantes institutos da lei isso porque falamos do ato e um é inafastável do outro agora falamos sobre a teoria do abuso teoria do abuso de poder as suas modalidades excesso desvio falamos do interesse público controlado pelas teorias que o ordenamento jurídico fornece para isso fornece para isso e diferenciamos o vício de competência da usurpação de função eventualmente visando o interesse público o administrador poderá dar tratamento ao ato quando esse ato ainda que possua ainda que esse ato padeça de um vício esse vício seja sanável seja sanável agora aquilo que pratica um usurpador de função isso não é ato administrativo isso é crime nós não podemos confundir vício de competência com a conduta praticada pelo usurpador de função o usurpador de função pratica crime e não ato administrativo ainda que seja um ato o qual contenha vício uma outra observação é lembrar aquilo que já foi inclusive mencionado não é que o funcionário de fato ele possui um vício na sua investidura mas veja um vício em que um vício na sua investidura ele travou com o estado ainda que mediante uma circunstância viciada uma relação subordinativa e vinculante e em nome da teoria da aparência a qual vislumbra a boa fé dos administrados não é pode sofrer eventualmente uma circunstância que venha a sanar esse vício aquilo que pratica usurpador não é ato administrativo conquanto possua um vício relativo ao sujeito usurpador de função pratica crime senhores então com esse raciocínio a gente conclui a nossa aula e na próxima aula vamos falar sobre motivo sobre motivação um pouco mais sobre os elementos do ato a teoria de controle desse importante elemento a diferenciação as circunstâncias onde a própria lei 9784 trata quanto a obrigatoriedade dessa motivação obrigado pela companhia dos senhores espero que os senhores tenham gostado da aula e aguardo no nosso terceiro encontro tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br